A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A violência contra a mulher é uma agressão à sociedade. No final de semana passado, uma jovem foi brutalmente espancada pelo ex-namorado na frente do filho do casal de apenas 10 meses no interior de Tapes. Segundo informações da Polícia Civil, a jovem teria terminado o relacionamento com o ex-companheiro há pouco mais de sete meses. No domingo, 13 de dezembro, ela foi a uma festa na localidade do Alto Douradilho, acompanhada do novo namorado. Segundo a delegada titular da delegacia de Tapes, o ex-companheiro da vítima viu o casal e, após a festa, ele foi até a residência da jovem. Eles discutiram e o homem agrediu a vítima, ameaçando ela de morte com uma faca. Tudo isso em frente ao filho do casal de apenas 10 meses. Felizmente, a jovem conseguiu fugir e pedir socorro aos vizinhos. Em uma rede social, familiares da jovem publicaram fotos do ocorrido. Segundo a Polícia Civil, o agressor, que ainda não foi localizado, já foi identificado e não possui antecedentes criminais. Ele deverá responder por crime de agressão contra a mulher, conforme a conhecida Lei Maria da Penha. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela Polícia Civil para não interferir nas investigações. Esse não é um caso isolado e as mulheres não podem se calar. Em caso de agressão física ou verbal, a mulher deve procurar imediatamente o órgão policial mais próximo, ligando para o fone 190 da Brigada Militar ou então para o disco e denúncia pelo fone 180. Violência contra a mulher é crime e tem de ser combatido pela sociedade.